Atenção, partida para o oitavo par, Antrepanel e Black Knight saem brigando, Black Knight de cabeça, Antrepanel, segundo BMW, terceiro JR em quarto, Lalu aberta em quinto, depois Châtelet, último Morisqueta, vão assim para o final da reta, desce em grande curva e Black Knight fugiu um corpo inteiro, Antrepanel e JR se pegam pelo segundo lugar, enquanto por dentro o BMW vai melhorando também, Châtelet já vai buscar o terceiro e o segundo lugar, Lalu ficou em quinto, BMW em sexto, último Morisqueta já desce na primeira parte da curva, Black Knight na ponta, trazendo o JR em segundo, Châtelet terceiro, Antrepanel em quarto, Lalu quinto, BMW em sexto, último Morisqueta, segunda parte da grande curva, Black Knight e JR, Black Knight cabeça, JR em segundo, Châtelet por dentro, terceiro acostado por Antrepanel em quarto, muito longe vão as fêmeas, Lalu, BMW e também Morisqueta contornam a última curva e já entram pela reta final e continuam a briga, Black Knight e JR vão se pegando, Châtelet em vereda no vácuo lá por dentro e Antrepanel vem pelo lado de fora, cruzaram os quatro centos, quatro animais brigando pelos primeiros gales, Antrepanel pelo lado de fora e Châtelet passa a brigar com Black Knight, Black Knight ainda mantém a dianteira, cabeça e pescoço, meio corpo, Châtelet segundo Antrepanel, fica em terceiro em quarto, JR, BMW em quinto, vão para os duzentos, Black Knight, um, dois e três, Châtelet em segundo, Antrepanel, terceiro, cruza na faixa final, em quarto chegou JR, quinto BMW, depois Lalu e Morisqueta.